Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional nessa sexta-feira, sextou, é claro que tem muita coisa pra gente falar sobre Grenal, mas eu quero falar sobre reforços. Afinal, estive com o Alexandre Ernest, pelo Voz do Gigante, com o presidente Alessandro Barcelos, lá no CT Parque Gigante. Eu quero trazer alguns bastidores que eu consegui colher da entrevista. Afinal, Thiago Maia vem, a busca por reforços que segue nesses últimos 15 dias de janela e novidade sobre Rafael Borré, que inclusive polemizou aí nas redes sociais. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, muitas coisas pra gente falar em relação à janela de transferências do Internacional. Tenho anotado aqui, tá? Tudo pra falar com vocês, até pra gente não deixar passar batido nenhum tema, tá bom? Então vamos trocar uma ideia. O vídeo tem a força da Zapeia, aplicativo gratuito, onde você paga o seu IPVA 2024 com até 22% de desconto e no cartão de crédito. Então tá disponível aqui o link na descrição do vídeo. Lá você paga parcelado, né? Sua IPVA ou alguma multa, licenciamento que tenha ficado pra trás pra andar 100% com o teu veículo sem risco de busca ou apreensão. Então chama a Zapeia, link na descrição e cupom COLAR20 te dá 20% off nas taxas do parcelamento pra tu ficar em dia e tranquilo e já passar na Zapeia, né? Que é minha parceira aqui e apoia o meu conteúdo. Então se tu gosta do canal também, faz lá via Zapeia pra ficar em dia com o teu IPVA. Tá bom? Zapeia, Z-A-P-A-Y parceira aqui do canal. Estivemos no CT do Parque Gigante, pra uma exclusiva, né? Com o presidente Alessandro Barcelos. Inclusive vou deixar na descrição aqui do vídeo o link da entrevista completa. Uma hora de papo sobre a saída do Grossi, sobre a questão Libra e Liga Forte, né? A Libra vendeu os direitos pra Globo e agora o Inter vai ganhar menos. O que vai acontecer? E outras questões evidentes de forma mais ampla, né? Que a gente pode ampliar na sequência. Mas nesse recorte aqui eu quero falar sobre janela de transferências. Reforços. A busca do Inter por novos jogadores. Vamos lá. O Inter trouxe dois jogadores novos aí nos últimos dias, né? Que é o Fernando e o Bruno Gomes, jogadores de meio campo. E por que eu tô introduzindo esses dois atletas aqui no nosso papo? Porque eu quero falar sobre Thiago Maia mais uma vez. Porque é muito claro na conversa, e pessoalmente a gente tem esse a mais de pegar um pouco do bastidor, da admiração que o Inter tem pelo Thiago Maia. E da convicção que o Inter tem por esse jogador. Eu diria que essa convicção do Thiago Maia é maior que a convicção do Rafael Borré. Por mais que o investimento seja parecido, né? São valores semelhantes, né? Que custou o Borré e que custou, ou custará, ou custaria, já que a gente não sabe se ele vai vir ainda, o Thiago Maia. O Inter tem como ideia, né? O Bruno Gomes, duas coisas. Primeiro, ele tem passaporte italiano, ele tem a possibilidade de ser um jogador jovem, que o Inter já tinha 50% do percentual, de ser uma peça, ser lapidada pelo Eduardo Cudê e ser um dublê de arangues. Eu trato, e tratei ele como um dublê de arangues durante todo o período de especulação desse jogador. E o Barcelos praticamente confirmou que o Cudê enxerga ele realmente dessa forma. O Fernando vem com uma possibilidade de ser versátil, de inclusive ser zagueiro, né? Como é o Felipe Melo no Fluminense, como foi o André no Fluminense durante um bom período. E aí abre a possibilidade aqui, tá? De um primeiro volante jogar que o Inter ainda não tem. Claro, tem no plantel o Gabriel, tem o Rômulo, mas o Inter quer muito o Thiago Maia. Só que, claro, ao trazer o Bruno Gomes e o Fernando, tu tira o peso da negociação com o Thiago Maia. Ele não vira um desespero, mas há uma necessidade de convicção desse jogador. E ele quer muito vir. A gente está vendo posts aí do Thiago Maia dando a entender que está pedindo a Deus para que consiga ser liberado, que mantenha calma aí nesse momento de dificuldade. Mas o Inter está tentando a contratação ainda desse jogador. Só que a bola está com o Lille. O Inter não vai aumentar um real da proposta que fez até agora o Flamengo, na casa dos quatro milhões de euros. Mas precisa se ajustar a questão do percentual entre eles. O Inter não vai mexer nenhum pauzinho nesse sentido. Mas eu fiquei com a impressão de que o Thiago Maia, sim, ainda está na pauta. E ainda vai ser contratado pelo Internacional. Rafael Borré também conversa com a direção toda semana. E o Inter tem uma expectativa muito grande no final do mês de fevereiro, ou seja, nos próximos dias, na próxima semana, da reavaliação que vai ser feita pelo Clemens Fritz, o diretor-geral, diretor esportivo do Werder Bremen, sobre a possibilidade da liberação imediata do Rafael Borré. Há uma confiança muito grande que vai acontecer. Seu Borré sabe tudo o que acontece no CT do Parque Gigante, sobre os treinos, sobre o ambiente, sobre os jogos, sobre o planejamento do Inter, ele está muito inserido nessa questão. Ontem ele fez um post meio enigmático, falando sobre não ter resultados diferentes a partir de postura da diretoria. Enfim, um tweet meio aleatório do Rafael Borré, mas até onde se sabe, conversando com as pessoas do Inter, esse tweet foi direcionado ao Eintracht Frankfurt, que foi eliminado da Conferência League da Europa para um time pequeno da Bélgica. O Eintracht Frankfurt, que foi campeão da Europa League quando tinha o Borré por lá. Ele ficou muito chateado com a forma como saiu do Eintracht Frankfurt, sendo emprestado ao Werder Bremen, e agora, posteriormente, vendido ao Internacional. Enfim, agora um novo ciclo, mas aproveitou para dar uma alfinetadinha no Eintracht Frankfurt. Aquele glorioso tweet, o culpado ainda sou eu, foi mais ou menos por aí a linha do Borré. Mas, todo mundo confiante de que ele será apresentado antes mesmo do fechamento da janela, no dia 7 de março, quando encerra o prazo de inscrições no primeiro semestre aqui no Brasil. Para a gente fechar, eu fiz uma pergunta para o presidente. Ainda vem lateral esquerdo? Ainda vem goleiro? E a resposta é muito clara. Goleiro, sim. O Inter vai contratar um goleiro, não porque não confia no Antony, não porque o Rocher não vai voltar, mas porque, numericamente, o Inter está precisando. O treino no CT do Parque Gigante tem contado com três garotos. O Antony, e aí nós vamos para o Diego, do Sub-20, o Thiago e o Henrique. Goleiros que não têm a menor perspectiva, ou que não tinham a menor perspectiva de jogarem já agora, num curtíssimo espaço de tempo. Eles ainda precisam ser lapidados, ainda precisam ser formados pelo clube. Então, por isso, o Inter vai ao mercado contratar o goleiro. O nome principal é o Ronaldo do Atlético-Guaniense, só que lá no Atlético está difícil tirá-lo por conta da janela fechada no dia 7, e aí o Inter tiraria o goleiro titular e, por vezes, capitão do Atlético-Guaniense, numa reta final de campeonato estadual. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas um goleiro, sim, vai ser contratado. E a informação que eu tenho é que outros nomes também estão na pauta. Gabriel Vasconcelos, do Curitiba, alguns goleiros brasileiros que estão jogando no futebol europeu. Então, já ouvi alguns nomes, estou tentando confirmar. Mas vamos embora, tá? O Inter vai trazer um goleiro. Lateral esquerdo, eu acho que existe uma possibilidade grande de não chegar agora. É claro que há uma necessidade de briga por posição com o René para que seja cumprida aquela coisa de dois jogadores por posição, mas o Inter quer um jogador para ser titular na vaga do René. E o René correr atrás da máquina e, se o René for melhor que este cara no dia a dia do treinamento, joga o René. Assim, o Inter não vai trazer um novo Dalbert. O Inter não vai trazer um lateral só por trazer. Aí fica com o Taolara, ficava com o Dalbert e estava tudo certo. O Inter quer esse jogador, só que está difícil de encontrar. Agora, eu tenho a impressão de que esse cara chega na metade do ano. E até lá, o Inter usa o Robert e Renan. Agora que o Fernando veio, pode liberar o Robert para ser um zagueiro. Um lateral esquerdo, perdão. O próprio, daqui a pouco, o Depena de novo no setor. Não sei, o Inter vai jogar com as armas que tem. Mas não fiquei com a impressão de que vem um lateral esquerdo para agora. Tá bem? Então, essas são as impressões que eu tive da entrevista com o presidente Barcelos, lá no CT, conteúdo exclusivo do Vozes do Gigante. Tá bom? Não esquece, passando a kto.com. Aliás, a KTO lá no Instagram está sorteando ingressos para o Grenal, de número 441. Então, corre lá no Insta da KTO, underline Brasil, para participar. E, claro que as odds do Grenal também já estão abertas por lá. Tá bom? Então, usa o código colar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!